Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, trazendo a você a mensagem do céu, trazendo a você estudos bíblicos para fortalecer a sua fé, para te dar a razão daquilo que nós cremos, para mostrar que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, tem as duas naturezas, a natureza humana, a natureza divina. No programa de hoje, conversaremos sobre um tema muito importante, baseado no Evangelho de João, que estamos lendo versículo por versículo. Hoje falaremos sobre Jesus, o Libertador. É isso aí, deixe o seu coração aberto, pronto para ouvir a voz do Senhor. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós sabemos que Jesus, ele se revela como o bom pastor, ele vai se revelar como a porta, ele vai se revelar como o caminho, a verdade, a vida, ele vai mostrar que ele é a ressurreição e a vida, ele vai trazer uma palavra de autoridade. Nenhum outro líder de nenhuma religião do mundo foi ou é como Jesus. Ninguém jamais teve autoridade como a autoridade de Jesus. Sobre os espíritos malignos, sobre a natureza, sobre todas as coisas, Jesus mostrou quem ele é, o Filho de Deus. Vamos ver aqui em João capítulo 8, a partir do versículo 33, nós vamos ver que Jesus, ele se revela como alguém tão importante para nós, como o Libertador. Aquele que quebra as cadeias, que rompe os grilhões, que abre a porta das prisões, aquele que nos faz livres, livres eternamente. Vamos ver? João 8, 33, diz assim, Responderam-lhe, Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus, Em verdade, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esta é a palavra de Deus. Isto é o que Jesus falou para o pessoal da sua época, estando ele ensinando ali no templo, estando ele ali diante de uma multidão, de várias pessoas, incluindo estudiosos das Escrituras, incluindo aqueles que buscavam ser mais santos, mais separados, que buscavam ter uma vida assim, pelo menos diante dos homens, uma vida íntegra. Os fariseus, que Jesus vai dizer para eles que eles eram sepulcros caiados, que eles eram hipócritas, fingidos. Por quê? Por que Jesus disse isso? Por que Jesus disse isso para pessoas que buscavam ler, entender as Escrituras e cumprir a lei nos seus mínimos detalhes? Porque é impossível, guarde isto, é impossível agradar a Deus com a nossa justiça própria. É impossível agradar a Deus tentando fazer aquilo que a gente acha certo. Só podemos agradá-lo através do Espírito Santo. através da sua própria presença em nós, dentro de nós. Somente o Espírito Santo sabe, conhece o que é a verdade, o que é a pureza, o que é a obediência, o que é a paz, o que é estar ligado com os céus. Somente pelo Espírito Santo. Então, Jesus chama aquele pessoal de hipócritas e até mesmo João Batista os chama de raça de víboras. Mas, eles disseram para Jesus, enquanto Jesus falava para eles quem ele era, eles disseram, olha, nós somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Olha só como a pessoa que vive no engano fala um engano. Jamais fomos escravos de alguém. É só ler o livro de Juízes. Era o povo pecar e eles já eram escravizados. Eram atormentados, oprimidos pelas nações vizinhas. Seja Moab, sejam Midianitas, seja Edom, sejam os povos lá do norte. Eram escravos. Sejam os filisteus, que foram uma pedra no sapato para o povo de Israel e até hoje, a região ali de Gaza, aquela região da antiga Palestina, ou seja, dos filisteus. Escravos. Escravos. A ponto de empobrecerem, a ponto de darem tudo o que têm. E nos dias que eles falaram isso com Jesus, eles eram dominados pelos romanos. Dominados a tal ponto que, se um soldado romano chegasse para qualquer pessoa, um jovem que estivesse caminhando na rua, quem sabe com a sua namorada, sua noiva, ou um jovem casal que estivesse com a sua esposa, e o soldado podia dizer, carregue minha mochila, uma milha. ele era obrigado, se ele estivesse indo para a direita, e o soldado estivesse indo para a esquerda, se ele tivesse um compromisso com hora marcada, não importa, ele era obrigado a carregar a mochila do soldado romano. E eles disseram, somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém, jamais foram escravos. E Babilônia? E os que foram para a Assíria, e nunca mais retornaram, não eram escravos. como estava a Sansão, como estava a Sansão lá entre os filisteus, amarrado numa pedra de moinho, dia e noite, igual um burro, rodando aquele moinho. Jamais fomos escravos de alguém. Como as pessoas podem viver em tanta cegueira espiritual? Nós sabemos que as pessoas, elas sabem quando estão erradas, mas fingem, fingem que está tudo bem. Quem sabe você tem fingido que está tudo bem? Vivendo no adultério, vivendo na prostituição, vivendo nas perversões sexuais, vivendo na mentira, vivendo na droga, enganando e sendo enganado. Enganado pelo próprio pecado, enganado pelo pai da mentira, Satanás. Quando você quer um engano e vive no engano, é o engano que te espera. Trevas e coisas ruins, tão ruins. Uma delas é a ausência de paz. Quem não está nos caminhos do Senhor não tem paz, porque a paz é um fruto da presença de Deus em nós, da presença do Espírito Santo em nós. E quando eles disseram, jamais fomos escravos de alguém, como dizes tu, sereis livres? Jesus disse assim, olha, em verdade, em verdade, vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Todo o que comete pecado é escravo do pecado. e a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Salário é aquilo que você recebe, não é favor, não é merecimento, não é um presente, mas é obrigação do patrão. quem peca certamente será condenado. Quem vive na prática do pecado, quem sabe você um dia levantou a sua mão dizendo, eu quero Jesus, mas está tão longe do Senhor, está vivendo uma vida suja, uma vida miserável, uma vida terrível, escravo do pecado, e vai receber o salário disso, a morte, a condenação. Mas Jesus disse algo tremendo, ele disse, olha, o escravo não fica para sempre na casa, o filho sim. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o filho, o filho de Deus, o filho do homem, Jesus, o Messias, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus disse para a mulher samaritana, se você beber da água que eu te der, nunca mais você terá sede. Jesus disse para o povo do seu tempo, eu sou o pão da vida, aquele que se alimentar de mim, por mim viverá. E ele está falando de uma maneira tão séria, tão maravilhosa, creiam, experimentem, experimentem. se eu estivesse aqui chupando uma laranja, dizendo, hum, que laranja doce, que fruta saborosa. por mais que você me visse chupando, por mais que você visse a sua cor, o seu aspecto, você jamais poderia dizer se ela é doce ou não, a menos que experimentasse. Jesus pode ser experimentado, ele é o libertador, para te libertar da droga, do pecado, do vício, do pecado, da prostituição, da vida suja, em que você está metido. Ele é o libertador. Vamos orar? Convido você a orar comigo. Feche seus olhos, curva sua fronte, se for possível, se ajoelhe, e diga assim, Senhor Jesus, reconheço que Tu és o libertador, reconheço que somente em Ti há salvação, e perdão, e vida eterna. Eu te peço perdão para os meus pecados, pois eu tenho vivido tão longe dos Teus caminhos. Apaga meus pecados, perdoa-me, Senhor, e traz ao meu coração o sopro do Teu Espírito, o sopro de vida, e dá-me uma vida nova, um novo coração. Eu preciso de Ti, eu necessito de Ti, e da Tua graça. Ajuda-me, perdoa-me, lava-me, e dá-me um novo coração. Eu me entrego a Ti, para viver em Tua presença, hoje e para sempre. Pai, as pessoas que nos assistem, sejam salvas, libertas, curadas, e cheias do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém, amém, e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.